Você começou a investir em fundos imobiliários e em ações de empresas que pagam dividendos e está pensando que seu patrimônio vai crescer em linha reta? Pois eu vou adiantar que isso não vai acontecer. Com uma boa estratégia de investimento em valor, no longo prazo seu patrimônio sim vai crescer, mas no curto prazo ele tende a variar para cima e para baixo, pois estamos tratando de renda variável. Se isso te deixa angustiado, eu vou propor uma analogia para a gente poder conviver melhor com esse tipo de situação. Preste atenção na cena que eu vou mostrar para vocês a seguir, que eu tive a felicidade de registrar no cotidiano de Paraty uma importante cidade do estado do Rio de Janeiro. Como vocês puderam ver, Paraty é uma cidade histórica do litoral, e naquele momento que eu fiz a cena, a maré estava subindo e a água do mar estava invadindo a rua do Cais. Será que os arquitetos e engenheiros portugueses erraram no planejamento da cidade? Pelo contrário, eles encontraram uma forma inteligente para conviver com uma dificuldade imposta pela natureza. No tempo do Brasil Colônia, Paraty foi uma importante cidade, pois funcionava como um porto, por onde eram embarcadas as riquezas de Minas Gerais com destino a Lisboa, em Portugal. O centro histórico de Paraty ocupa uma planície que fica entre a foz de um rio e uma baía. Um lugar ideal para fazer um porto, mas tem um problema naquela planície originalmente. Ela era muito baixa, muito próxima do nível do mar. O ideal seria que essa planície fosse aterrada em pelo menos um metro e meio de altura para que a água do mar não invadisse as ruas durante as marés altas. Mas os portugueses não tinham recursos para fazer este investimento faraônico. Eles também não tinham domínio da técnica e eles não tinham mão de obra especializada para tanto. Mas eles precisavam ocupar aquela região estratégica, então o que eles decidiram? Construir as ruas da cidade em forma de calha, de modo que a água da chuva e a água do mar, na maré alta, vai para o meio da rua e não para os cantos, para invadir as casas que fossem construídas. Deste modo, ao invés de aterrar a planície como um todo, eles construíram a cidade aos poucos, de um pequeno núcleo de construções inicial que foi se expandindo uma casa depois da outra. Todas as casas em Paraty, elas são juntas umas nas outras como se fossem casas geminadas. Durante a fase de crescimento do centro histórico de Paraty, não havia terreno baldio entre as casas. Era uma casa depois da outra e a cada par de casas eles levavam a pavimentação da rua com aquelas pedras que a gente chama de sistema de pé de moleque. É uma situação diferente dos loteamentos modernos, onde o incorporador faz o asfaltamento de todas as ruas e determina todas as quadras para depois as pessoas construírem suas casas. A gente vê vários terrenos vazios no começo desse loteamento. Em Paraty, não. Foi uma construção paulatina da cidade, de modo que o aterramento era feito aos poucos e como a rua era em forma de calha, não havia o problema da água do mar entrar nas casas. Como a gente pode levar esse princípio para o mercado financeiro? A gente sabe que se a gente deixar todo o nosso dinheiro só em renda fixa, ela não vai render o suficiente para um futuro garantido. A gente precisa se expor em renda variável, a gente precisa se expor aos fundos imobiliários e mesmo às ações das empresas que pagam dividendos, mas a gente sabe que esse sobe e desce incomoda muita gente. Então, o que a gente pode fazer? Copiar os portugueses que começaram a construir Paraty. Ao invés de colocar todo o nosso dinheiro de uma vez em renda variável, a gente pode ir levar esse dinheiro aos poucos, literalmente lote por lote, um pouquinho a cada mês. Assim, a gente vai se acostumando com o ambiente da renda variável, a gente vai sedimentando a nossa experiência com fundos imobiliários e com as ações, de modo que isso passa a assustar menos a gente, a gente vai passar a conviver com esses altos e baixos. Quando o nosso patrimônio variar um pouco para baixo, a gente vai saber que isso não vai durar para sempre, assim como a maré alta de Paraty não dura para sempre. Até hoje, quando tem maré alta, em algumas oportunidades no ano, as águas invadem várias ruas no centro histórico de Paraty, mas os moradores sabem que em breve a água vai baixar, a água será escoada e a vida normal vai seguir. E com o patrimônio de um investidor de renda variável, acontece coisa semelhante quando ele persiste nos aportes. O seu patrimônio cresce devagar, mas em alguns momentos ele cai, e isso pode provocar um desconforto. Por exemplo, você vai receber os rendimentos de um fundo imobiliário ou de vários fundos imobiliários, vai somar com o dinheiro que você economizou no mês, você vai fazer um novo aporte para ter mais cotas, e numa fase ruim do mercado, na semana seguinte, o seu patrimônio vai estar inferior ao que você recebeu na semana passada. Porém, quando esse ciclo de baixa passar, o seu patrimônio vai inflar, feito as velas de um barco, quando bate um vento favorável, você vai se sentir muito bem. Esses são os altos e baixos que você tem que se acostumar, por isso é importante manter uma boa parte das suas reservas em renda fixa. Vários investidores, inclusive de grande porte e de grande experiência, ainda mantêm uma boa parte do seu patrimônio em renda fixa, pois ela ajuda a suavizar essa questão do sobe e desce do seu patrimônio. O mais importante para quem investe em fundos imobiliários é ir adquirindo cotas, aumentar o número de cotas na sua carteira para ter mais direito a recebimento de rendimentos e dividendos. E assim como os portugueses estavam interessados no ouro das Minas Gerais e precisavam de Paraty para levar esse ouro até Lisboa, o investidor de fundos imobiliários precisa do aumento da renda passiva, é isso que interessa para o investidor de fundo imobiliário e ele pode ficar tranquilo com relação a isso, porque ele vai fazer isso de forma honesta, sem prejudicar ninguém, sem explorar ninguém. Ou seja, as dificuldades existem, elas são impostas para nós, nós não podemos ter a ilusão de que elas não vão acontecer, nós temos que ter a sabedoria para conviver com elas, porque no futuro vai valer a pena todo esse empenho, todo esse esforço. Investir é para ser uma coisa tranquila, não é para trazer angústia para a gente, para a nossa família, para a nossa casa. Se você não consegue se acostumar com a volatilidade do mercado da renda variável, então esse tipo de investimento não é para você e não tem problema nenhum nisso. Você também pode ser feliz da renda fixa, mas você vai ter que esperar um tempo maior para isso se sedimentar na sua carteira. Posto isso, se você tiver a oportunidade de conhecer para ti um dia, vá conhecer que você não vai se arrepender, leve na sua bagagem um exemplar desse livro. 101 perguntas e respostas para investidores e iniciantes foi escrito pelos meus amigos Tiago Reis e Felipe Tadevaldi. O texto final desse livro traz palavras muito confortantes a respeito da mentalidade saudável para lidar com os altos e baixos do mercado da renda variável da Bolsa de Valores. No mais, um grande abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto